Regino Chevrolet, a sua concessionária com toda a linha 97 da Chevrolet, da Cadete, Vectra, Corsa, Picape Corsa e Ômega. E o consórcio nacional, Regino, tá campeão? Campeão, 50 meses, sem taxa de adesão, sem fundo de reserva, com direito a lança. Tá esperando o que pra ter o seu Chevrolet? Começar com alguns exemplos pra você, olha. Feliz Natal, Regino, hein? Aqui, ó, um Ômega CD, vem aqui. Esse aqui tá completinho? Completo, com teto solar e a transmissão automática também. Ok, saindo quanto? 43.300. Ou? 36 parcelas. Sem entrada de? 2.353. Então leva o carro e vai pagar a primeira quando, Gilson? Só no 30 dias subsequente a data da compra do vídeo. Muito bem, se comprar agora em dezembro, só em janeiro. Janeiro, isso. Aqui, um Cadete, bonita essa cor, hein? Bonito Cadete. Cadete GL 1.8, com foras de alumínio e conjunto elétrico. Sabe quanto esse? Esse Cadete tá saindo na faixa de 16.900. Ou? 1.690 de entrada e mais 23 parcelas de 1.013 reais. Quer dizer, você tem uma entradinha pequena e 23 parcelas de 1.013. Lembrando que são fixas. Fixas, dá um momento. Aqui um outro Ômega, branco. Minha cor favorita no Ômega. Ômega GLS 2.2, básico. 30.300. 30.300. Ou? 36 parcelas de 1.647. Fixas. Sem entrada, que é o melhor, né? Parcelas fixas também. Regino, de segunda a sexta, das 8 até as 8. No sábado e domingo, das 9 às 18. O endereço aqui, Gilson. Avenida Eliseu de Almeida, 405, Butantan. E o telefone... Vamos lá. Mais fácil de São Paulo, 816-1000. Repete. 816-1000. Regino. Legenda por Sônia Ruberti